Salve, 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 amigos do podcast do Talk Hugo, tudo bem? Como é que tá a vida? Tranquilo? Bom, antes de começar o nosso podcast, eu quero falar aqui do nosso patrocinador, o Tecno Space Informática, o pessoal da Tecno Space Informática, tá o nosso QR Code aí, filho? Tá? Pega o teu telefone aí, faz o seguinte, vai lá, nesse QR Code da Tecno Space Informática, todo esse equipamento que você tá vendo, computador, microfone, iluminação, tudo você encontra na Tecno Space, quer fazer seu podcast também com o pessoal aqui, vai lá, acessa a Tecno Space Informática agora e diz que tá assistindo o Talk Hugo, que você tem um desconto maravilhoso. E se você quiser ser parceiro também do nosso programa, anota o telefone aí, 99339 27 72, vou repetir, tá, 9339 2772, você liga pra ser parceiro, fazer seu merchan aqui no podcast Talk Hugo. Bom, como anunciado aqui, gente, é o seguinte, polêmica no ar, mas tô preparado aqui, sabe por quê? que a gente não pode ficar falando muito, não, que ela é delegada e a gente, ela não pode sair do sério, porque ela tem uma ponto 40. Eu vou conversar hoje com a minha amiga Patrícia Domingos, tudo bom Patrícia, que bom te ver. Chega aqui, é assim agora, aqui assim, né? Agora é assim, né? É assim. Sem contato, né? Sem contato. Tudo bom Patrícia? Tudo excelente, Hugo, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que tá assistindo, fique tranquilo que a ponto 40 tá um pouquinho distante, então daqui que eu pegue, dá pro pessoal ligar pra um 90, né? Mas é ponto 40 mesmo, né? É uma ponto 40. Acertou. A gente vai começar aqui, deixa eu fazer essa parada aqui, que eu, todo convidado, a gente entrega a canequinha, ah, tá aí, tá aqui, essa canequinha aqui, ó. Que linda. Do Talk Hugo, tá aqui, e essa aqui é sua, bota aqui, tá? Obrigadíssimo, adorei. Patrícia. Cafézinho com o Talk Hugo agora em casa. Pronto. Tá viva, depois de tanta porrada. Tô roxa, mas tô viva. Pô, Patrícia, tu levou muita porrada. O que loucura foi essa, velho? O engraçado é que foi uma pancadaria sincronizada, né? Foi de todo lado, da esquerda, da direita, do centro. Como é que te capou de tudo isso aí? Como é que tá tua cabeça hoje? Vamos lá. Na verdade, Hugo, quando eu me aventurei, né, e falei, não, tomei uma decisão de cruzar a linha e entrar pro campo da política. Como eu sempre digo, eu não sou política. Eu estou na política, né, pelo tempo necessário. Quem disser que eu sou política ofende, né, porque a gente sabe como é que funciona esse universo de quem quer se perpetuar no poder. E eu, sinceramente, não quero fazer parte disso. Faço parte da política de quem quer entrar, gerar mudança e depois tocar a vida e abrir espaço pros outros. Mas eu tava preparada pra uma pancadaria. Porra da pacacete, meu Deus do céu, velho. Eu ficava, olhava assim os jornais. Era olho roxo, dia assim, dia não. No Instagram, meu Deus do céu. E quando eu disse que eu coloquei no meu Instagram, já que eu ia te entrevistar, aí o pessoal já diz assim, ah, o Hugo é da direita. Ou esse podcast aqui do tal que o Hugo é da esquerda. Rapaz, eu não sou nem da esquerda, não sou da direita, não sou do centro. Eu sou um cara que eu gosto de bater papo, que é exclusivamente um podcast desse, é pra bater papo. Aqui não é pra, sabe, pra tirar a pele de ninguém, Patrícia. As pessoas pensam que a gente faz um programa desse de podcast, que é pra tirar, bote pra atorar nela. Não é isso. A intenção não é essa, sabe? É pra bater um papo. A gente se conhecer, você mostrar quem é a Patrícia, aquela mulher, a dona de casa, etc e tal. E quem é a Patrícia, velho? Vamos lá, mãe de cachorro, mãe de gato, dona de casa, filha. Tem filha? Não, sou filha, né? Tenho vontade de ter filhos. Mas é engraçado que eu levo uma vida tão normal. Eu lembro que durante a campanha, já que é uma coisa mais informal, eu posso contar essas histórias. Lógico, aqui é bate-papo. Terminado um evento nosso de campanha num bairro, eu saí, eu tava voltando pra casa, eu vi uma barraquinha de chuva, eu falei, para, pelo amor de Deus, que eu tô morrendo de fome. E, tipo, algumas pessoas que estavam próximas, não, vamos tirar foto, eu falei, tira foto o quê, gente? Agora é o nosso candidato comendo churros, olha como ele é popular, como ele é povão. E não é. As pessoas esquecem que tem o ser humano real. Lógico, lógico. E, pra quem não sabe, eu vim do subúrbio lá do Rio. Qual subúrbio lá do Rio? Santa Cruz. Santa Cruz. Zona oeste do Rio. Zona oeste do Rio. Zona oeste, raiz, né? Raiz, essa aí é. Então, a gente vem de, eu vim de uma criação muito simples, né? E eu tenho toda uma vida fora a Patrícia delegada, a Patrícia candidata, Patrícia vida real, que brinca, que fala besteira, né? Como você sabe, eu sofri a política do cancelamento durante as eleições para algumas pessoas. Hoje, a gente vê como a internet, ela é um meio muito bom de comunicação, mas como pode ser utilizada de uma forma cruel, distorcer fatos. Então, a gente foi alvo aí de uma história muito troncha, né? Comentários da gente que foram colocados de uma forma indevida para parecer que a gente tinha falado mal da população, criticado. Sei. Ah, foi aquele negócio do povo feio, etc, etc, tal. Exato, gente. O contexto foi outro, né? Totalmente outro. Completamente. Foi um contexto, foi completamente... Isso você já explicou, isso durante a campanha, etc, e tal. E eu sei que muita gente ia perguntar isso. Você não perguntou sobre aquilo que ela falou, etc, e tal. Gente, está mais do que explicado. Na verdade, vamos falar sobre o Reciflis, né? Porque é muita hipocrisia. O povo fala Reciflis, Reciflis por causa de chuva, Reciflis. Eu falei, gente, isso é brincadeira que o Pernambucano tira. Isso é brincadeira. Se eu fosse me ofender com toda vez que alguém fala de milícia do Rio, de tiro e não sei o quê, falei, gente, a gente vai ficar se doendo com isso. Agora, nessa história de como a coisa foi contada, gerou consequências. Gerou, infelizmente, uma eleição da forma como foi, a gente apanhando de todos os lados. Eu entrei num corredor polonês, viu? Eu sabia que eu ia levar pancada, mas eu passei no corredor polonês. Foi direita e esquerda. Eu falei, minha gente, vamos falar do que interessa na política. E não, os mimimis. Desculpa a expressão, mas umas donzelices danadas. Do povo ficar enfatizando uma história. Eu falei, gente, dez anos atrás a gente fez brincadeira mesmo. Tirou uma brincadeira. Se ofendeu alguém, desculpe a gente. Mas tem dez anos, né? Como eu falo aqui do podcast que eu te falei antes. Vou te entrevistar. Já pedi também uma entrevista com o João Campos também. Já pedi entrevista com Marília Raiz. Porque não tem esse negócio, não, de esquerda, de direita. Não tem esse papo comigo, não. Quantos anos eu tenho de televisão, Fabián? Tu já faz a conta aí, Fabián? Quarenta? Trinta e nove e seis. Trinta e nove. Minha idade, viu? Você começou quando estava nascendo. Pois é, trinta e nove anos e meio fazendo esse... E porque isso aqui também não é um programa jornalístico. Eu já estava te falando antes de a gente entrar no ar que isso aqui não é um programa jornalístico. Não é o jornalista, o que esteve, repórter, que vai fazer. Não, isso aqui é um bate-papo. Isso aqui é uma descontração. Uma, Patrícia. Cara, casada. Namorando. Como é que está a tua vida aí? Fala aí. Não casada ainda, mas não tendo casar. Não, mas está namorando, né? Estou namorando. Agora que eu tenho tempo, né? Olha aí. Olha aí. Isso ela não falou para ninguém, viu? Primeira mão, furo de reportagem. É mesmo? Mas agora eu tenho um pouco de tempo. É da polícia? Ele não, né? Não, não é não. Estou criando cachorro, Hugo. Estou tendo tempo para viver assim. Porque a política, a campanha absorve muito o tempo da gente. Agora eu consegui a praia no final de semana. Estou tendo minhas falguinhas no final de semana. Vida normal. Estou voltando a ter um ritmo de vida desacelerado, pós-campanha. Vida normal. Mas eu te pergunto o seguinte. E aquelas pessoas que votaram em você? E as pessoas que não votaram, se arrependem? Você acha que essas pessoas se arrependeram de não ter a Patrícia como prefeita? Eu vou fazer um momento mandinar aqui. Faz aí. Quem não se arrependeu, vai se arrepender. Vai ter quatro anos para se arrepender. E eu falo isso, a gente não torce para dar errado porque a cidade não te vive. Não, pelo contrário. Mas o que a gente vê até agora, Hugo, assim, são coisas tão toscas que eu já vi até agora da gestão atual. Que choca. Dá um exemplo. Vamos lá. A gestão de João Campos, o prefeito de João Campos nomeou uma pessoa morta para trabalhar na prefeitura. Foi um momento. Eu não sei se ele manteve um contato do além com essa pessoa. Porque assim, quando você vai contratar alguém para trabalhar na sua casa, para trabalhar para você, você faz uma entrevista. Pelo menos você pergunta, olha, você quer trabalhar comigo? Eu não sei como é que ele entrou em contato, porque o cara morreu em setembro do ano passado. Eu não sei qual foi o nível de magia que ele fez para entrar em contato. Ghost. Ghost total. Chegou no Recife, vacina para índio. Gente, no Recife não tem população indígena. A gente até brincou. Tem no interior, né? No interior, né? Simbres, Simbres, tem lá em Arco Verde. Me ajuda, Fabián. Ou é a tribo dos índios de Apipucos, né? Vai que seja, né? Os índios de dois irmãos, né? Águas Belas. São interiores que tem, mas na capital não tem população indígena. A gente viu outras aberrações também que a gente tem acompanhado. A reforma administrativa que ele fez foi fantástica. Ele reduziu vários cargos e economizou 78 reais. Eu achei curioso porque é o preço de um pacote de fralda pampers, né? É a piada pronta. Mas eu vi, parece que eu li alguma coisa assim em relação a esses 78 reais, que foi um erro de digitação. Não foi isso? Foi não, viu? A gente fez a continha. Na verdade, o que se propaga... Que carro comissão da Alice que custa 78 reais um cargo desse? Pois é, tipo, olha, a gente reduziu 200 cargos comissionados. Só que na redução, o que acontece? Reduz a quantidade de cargos, mas aumentou o salário. Então, a economia real, no final, é de 78 reais. Eu não sei o que é que numa gestão pública dá para fazer com 78 reais. Eu fiz a conta, é um pacote de pampers, dá alguns quilos de feijão, que está um pouco mais caro agora, né? Então, assim, é uma gestão que a gente olha e vê para que veio. E para mim é muito lamentável pensar que a gente vai porrugar mais quatro anos de castigo do PSB nas nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma gratidão gigantesca. A gente teve 112 mil, 900 e poucos votos. E votos de opinião. Não é voto comprado, não é milheiro de tijolo, não é sexta base, que é voto de quem acredita. Você não deu absolutamente nada disso? Nada, não dei nada. Nada assim, nenhum saco de cimento, nada? Eu não dei uma garrafa de água. Na verdade, eu dei foi prejuízo, né? Porque as comunidades que a gente ia fazer reunião, falavam para o povo, gente, olha, a nossa campanha é lisa, porém é uma campanha limpa. Não tem dinheiro, não tem nada. Mas não teve, aqui não é, fundo eleitoral. Não teve esse fundo eleitoral? Quanto é que foi teu fundo eleitoral? Foi o quarto menor fundo que a gente teve aqui no Estado. Foi 1,9 de fundo. Só que a gente custeou toda a equipe, despesa, comitê. Ali no Pina. Foi o comitê do Pina. Material, bandeira, panfleto. A gravação do guia eleitoral, que é um negócio caro. Eu não fazia ideia do quanto era um negócio caro você gravar. E o nosso guia, tipo, era gigante. Era 37 segundos, né? 37 segundos? 37 segundos. Para dividir entre os vereadores e... Não, 37 segundos para a majoritária, que era para mim. Por isso que o corredor polonês funcionou. Porque veja, quando todos os candidatos bateram na gente, era 37 segundos contra 5 minutos. Eu falei, gente, isso é um massacre. E a gente batalhou porque eu falei, olha, eu vou fazer política com o que eu acredito que deva ser a política. A gente não deu uma garrafa de água mineral para ninguém. Quem trabalhava para a gente, a grande maioria, eram voluntários. O pessoal que estava na rua eram amigos meus. Eram pessoas que a gente não conhecia, mas que iam lá no comitê. Olha, a gente quer te ajudar, quer divulgar. Então, foi uma campanha de gente que acredita. E 112 mil votos de opinião de quem realmente queria a mudança. Bom, aí eu sempre ouvi falar, né? Sempre eu lia, né? Você sempre falava, Ah, eu sou perseguida pelo Paulo Câmara. Continua essa perseguição ou não? Parou. Ou deu um tempinho, está respirando melhor? Vamos lá. Ou ainda está na UTI? Na verdade, eu ainda estou com a mordaça, né? Existe uma lei estadual que ela proíbe a gente de falar mal do governador. Imagina você ser funcionário de uma empresa onde você é proibido de criticar o seu chefe. É assim que funciona hoje o estado de Pernambuco. A gente entrou, o Podemos, né? Que é o partido que eu estou filiado, entrou com uma ação para derrubar essa lei para que os policiais possam falar. Porque a gente é proibido de falar. Mas, como a população acompanhou a nossa história, as pessoas viram tudo o que aconteceu. Eu sempre digo, olha, tirem suas conclusões porque os fatos estão aí para as pessoas analisarem. Mas voltei para a polícia no dia 16 de novembro. Novembro? No dia seguinte às eleições, na segunda-feira. Tu voltou para... Ah, tu já está na atividade, nativa. Estou na atividade. Caramba, mesmo. Isso já foi uma ordem expressa, já? Acabou a polícia. No domingo, segunda-feira, ela tem que estar na delegacia. Foi isso? Nove da manhã. Estava eu já lá, digitando lá, trabalhando. Quem avisa, hein? Como é que chega esse aviso, Patrícia? Tu está assim, acabou a eleição, tu perdeu. Porra, eu estou numa fossa. Porra, terceiro lugar. Puxa vida, eu devia ter ido para o segundo turno. Aí daqui a pouco... Quem que manda esse e-mail para dizer... Volta. Trabalha, moleque. Vamos lá. Como é que é isso? Então, pela lei, a nossa licença eleitoral, a lei obriga a gente a se afastar do cargo durante quatro meses para os cargos de executivo e seis meses para a lei legislativa. Isso é uma lei eleitoral, né? A lei eleitoral. E aí, a nossa licença obrigatória, né? Enquanto funcionário público, ela termina no dia da eleição. E aí, no dia seguinte, vida que segue. Como diz o povo, vida que segue, né? O jogo continua. O que acontece? Quando a gente... Por exemplo, essa eleição, curiosidade, curiosidade, né? A pessoa parece aquele Léo Dias, aquele cara de... Como é? De faz fofoca. Colunista. É, o Léo Dias. Aí você estava de folga, etc. Licenciada. Aí tu andava armada ou não? Eu vou lhe dizer, eu só não andei armada na eleição, na campanha. Sim, nem eu estou falando na campanha mesmo. Não, não tinha como andar armada, não. Não tinha, não. Sério? Porque, assim, na verdade, a gente que é mulher, é um problema muito sério você andar armada. Porque onde é que bota a arma numa roupa feminina, né? Vocês estão vendo aqui, não tem onde botar, né? E na campanha, o que acontece? A gente estava na rua o tempo todo, né? Minha bolsa ficava no carro, às vezes nem celular eu andava. Eu deixava tudo no carro para andar mais livre. Aí eu falei, não, não vou andar armada, não. Não, deixe a arma em casa, a arma é para quando a gente está na polícia. Mas agora voltei a andar armada, né? Voltamos. Teve um dia que eu ia fazer uma visita lá no alto do Eucalipto, por ali, no Beberibe. Aí tu estava descendo com a tua militância, com bandeira. Patrícia, Domingos, etc e tal. E o povo falava o quê, assim, quando te encontrava, assim, tete a tete? Tu votar em você, voto... Se você fosse computar todas essas pessoas que diziam, vou votar em você, tu não estava eleita? Hugo, eu estava eleita por duas eleições, viu? E quantos votos? Mas, na verdade... Vai para onde? Vamos lá. O voto é emoção. Na verdade é emoção. Então, quando a gente para para pensar que teve muita gente que não votou na gente porque acreditou que a gente falou mal do Recife, quando, na verdade, não foi isso que aconteceu, mas votou no partido que comprou respirador de porco. Eu falo, gente, é emoção, né? É você... É a narrativa que se usa na eleição, né? Então, para algumas pessoas, criaram uma imagem que não é real de mim. Agora, o que eu mais ouvia não era, vou votar em você. Essa é a parte engraçada. O que eu mais ouvia é que o povo olhava e falava assim, nossa, você é tão menor. Você é tão... Tão magrina, pequenininha, baixinha, né? E você é linda também, mais bonita do que fora da TV. Você é tão linda. Tinha desse papo, né? Porque o povo acha que olha a gente na TV. Eu não sei se é a forma como o filme. Eu acho que a gente é grandona, assim, mulherão. E o povo olhava assim, olha, nem sei se você é tão magrinha. Quer um bolinho? Eu falei, quero. Comer foi bolo, viu? Agora, você falou de um dos motivos, mas a Marília Reis, a minha amiga Marília Reis, ela dizia que era a máquina que estava contra ela. Uma máquina da prefeitura, máquina do governo. Tu também, tu tá nessa também? A máquina foi muito forte? Hugo, a máquina foi muito forte. Trabalhou contra todos os outros candidatos? A máquina trabalhou tão contra, porque você vê, um partido que tem a prefeitura e o Estado por tantos anos, eles têm o poder público nas mãos, né? Mas, ô Patrícia, a rejeição do Geraldo Júlio era muito grande. Tipo, o que que houve? Então, como é que se muda do dia pra noite? E a rejeição dele foi pra onde? Veja, a rejeição dele existe, né? João tinha uma rejeição grande no início. Mas, veja como é injusto. É por isso que eu digo, a gente precisa de uma reforma política no nosso país. Só que esse é um assunto que, quando é tocado lá no Congresso, todo mundo se coça, né? Todo mundo tem alergia a esse assunto. E tem problemas que a gente tem que enfrentar. Tem assuntos que a gente tem que enfrentar. É muito injusto você distribuir o tempo de programa eleitoral de modo a você beneficiar aqueles que estão no poder há mais tempo. Porque é o que acontece. Quem tem mais deputado eleito, deputado federal eleito, tem mais tempo de TV. Ou seja, quais os partidos que vão continuar dominando? Aqueles que hoje já estão dominando. E os partidos... PSB. PSB. A gente vê o próprio PT, que tinha um tempo de TV muito grande. O Podemos é um partido pequeno, o partido no qual eu estava. A gente se uniu ao Cidadania, que também é um partido pequeno, porque a gente não queria fazer política de troca. Ah, eu vou ter o apoio desse partido e depois lá eu vou dar essas secretarias aqui de presente para esse partido tal, para o partido tal. Eu não ia lotear uma prefeitura. Só que eu paguei um preço muito alto. Eu tinha 37 segundos para contar a minha história, para convencer as pessoas de que a gente tinha um projeto real de mudança para Recife. João Campos, por exemplo, tinha dois, três minutos de TV. E quando a gente vai botar isso na proporcionalidade, com dois, três minutos você conta a sua história. Você tem todo um tempo para ter uma narrativa. A gente, na verdade, em vários momentos a gente ficou na dúvida. Eu falei, eu tenho 37 segundos, eu me defendo, eu ataco ou eu peço voto? O que a gente faz com 37 segundos? A gente atacou. Eu falei, povo, para mim, a estratégia da gente era mostrar quem era o PSB de verdade. Quem é a gestão PSB? Porque o PSB, gente, ele não é João Campos, ele não é Geraldo Júlio. Ele é um grupo político que domina o nosso estado há muito tempo como se fossem donos. 16 anos? 20 anos. 20 anos. Junto com o PT. E nesses 20 anos, o que eles fizeram? Compraram respirador de porco, envolveram a prefeitura em sete operações da Polícia Federal. Secretários sendo processados. Secretários sendo processados, suspeita de desvio de 150 milhões de reais. Para quem não lembra, gente, assim, como o povo gosta muito da política do cancelamento, o secretário de Geraldo Júlio, na época, que fez a piadinha do respirador de porco, ele comenta sobre a compra dos respiradores em loja veterinária e diz assim, olhe com bons olhos, kkkk. O secretário da Risadinha hoje, ele é secretário novamente junto com o Geraldo Júlio no governo. Com o João Campos? Não, com o Geraldo Júlio. Geraldo virou secretário de desenvolvimento econômico do Estado e ele virou secretário executivo. Ah, sim, é. Ou seja, olha a punição que eles dois tiveram. Porque um comprou o respirador de porco e o outro riu. Os dois hoje são secretários do governo. Então, para a gente poder explicar isso no horário político, eu falei, olha, eu não vou nem me defender e nem pedir voto. A gente vai mostrar quem esse povo é, porque eu posso até não ganhar. Mas pelo menos o povo não vai se enganar. É, porque eu nunca trabalhei com política na realidade. Eu nunca fui um repórter, um jornalista que falasse de política. Eu sempre, no balanço geral que você acompanhava, falava sobre polícia, sobre homicídio, tráfico, etc e tal. Agora, essa ida do Geraldo Júlio. Tu acha que ele é o candidato do PSB para governador em 2022 ou a Patrícia Domingos é candidata a governadora? Eita! Eita! Te segura com ela. Momento, revelação. Na verdade, eu acho que ele é o candidato do PSB para 2022. Eu acredito que ele venha candidato ao governo. Já de antemão, eu falo para as pessoas, dar o voto para manter esse povo no poder é rasgar o voto e jogar no lixo, a verdade é essa. E eu espero, do fundo do coração, que ele não consiga se eleger. Mas eu acredito que ele venha candidato. E o que a gente vê, tem uma música, algo de Suricato. A música tem uma letra linda e ela fala assim... Suricato participou da Globo, não foi? Foi, acho que foi o... Não era The Voice, não. Não era The Voice. Era o programa que era à tarde. Eu vou lembrar o nome. Eu lembro, eu sei o Suricato. Mas ele tem um CD lindo chamado Nas Mãos das Flores. E tem uma música dele que ele fala assim... Respeitar o tempo das pessoas. A população ainda talvez não estivesse preparada para essa mudança agora. Eu faço votos que em 2022 venham. E como eu prometi, venho cumprindo. A gente vai continuar expondo as coisas erradas que estão acontecendo. Mas eu sinceramente espero que as pessoas acordem. Porque o que hoje a gente tem é a manutenção de um grupo que é dono do nosso Estado. Isso precisa acabar. Mas só vai acabar quando a população entender que quem tem o poder é o povo. Os políticos são escolhidos pela população. Então quando a gente desce o malho lá no Congresso, eu falo... A gente elegeu esse povo aí, hein? Não adianta reclamar, espernear. Todo mundo foi lá e votou. Então o que a gente precisa é fazer melhores escolhas, né? Agora, e essa Câmara está bem representada? Você deu uma olhada nos vereadores? Dei uma olhada, tá... Sinceramente, tá não, viu? Tá não? A história se repetiu, Hugo. Na verdade, a gente tinha no passado 4 a 5 vereadores de oposição dos 39. Porque, olha, eu tenho uma amiga minha que foi vereadora há muito tempo. Maravilhosa. Ela é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito dela e não foi reeleita. E era um trabalho belíssimo que é a Aline Mariano. Sim. Que não foi reeleita. Ela teve 6 mil e poucos votos e não foi reeleita. Eu não sei nem quem entrou no lugar da Aline Mariano. Quer dizer que Câmara não está legal, não está bem representada, não. Está não. Na verdade... É tudo do governo, praticamente, tudo situação, né? Praticamente. Na gestão passada, eram 39 dos 39, 4 a 5 oposição. É. E hoje é a mesma história. Se repetiu. Só trocaram os personagens. A gente tem os 4 a 5 vereadores de oposição. Dentre eles, fazer um justelogio aqui, Renato Antunes, uma pessoa espetacular. Mereceu muito ser reeleito. Do PSC. Do PSC. Tadeu Calheiros. É a primeira eleição dele. Foi debutante, igual a gente, na eleição. Se elegeu também pelo Podemos. Médico, médico do SUS. Trabalha com saúde pública há muitos anos. Faço votos que ele faça um mandato. Como ele tem levado a seriedade dele no poder público. Tem a do PSOL também, que foi a mais... Com 15 mil e poucos votos. Foi a mais votada, inclusive, né? Com 15 mil e poucos votos. Já deu o PSOL. Agora esqueci o nome dela. A cabeça, rapaz. Sabe o que eu não mexo com política aí? Eu fico com a cabeça doida. Eu me esqueci. Mas tudo bem. Até lá a gente... Ô, Fabián. Meu diretor, lembra aí o nome da... Dani Portela. Dani Portela. Isso que é um diretor. É que nesse momento o PT e o PSOL estão fingindo que brigaram com o PSB. É a briga de comadre, né? E é. Não sei não. É, briga de comadre. Finge que brigam. Mas, na verdade, se amam sempre, né? É aquele casal que briga na rua, mas chega em casa é só amor, né? Opa, tecei no segundo turno. Tu foi pra quem? No segundo turno? Pra ninguém, viu? Pra ninguém. Não, não, não. Tu não votava. Pra ninguém. Declaradamente. Inclusive, não votei. Tu jura, cara? Juro. Juro. Inclusive, eu declarei a minha abstenção. Publicamente. Falei, gente, olha, o PT e o PSB. Desculpa a expressão. É farinha do mesmo saco. É água da mesma lama. Eu falei, eu não voto em nenhum dos dois. Ninguém nunca vai me ver perto de PSB, nem apoiando e nem do PT. E, assim, os dois partidos que eu tenho hoje eriza, porque o povo na política... O povo é muito sensível, é muito amigo, mas... Eu acho que hoje, cara, eu acho que a gente não vota mais no partido, cara. Eu acho que a gente vota na pessoa, sabe? Naquela pessoa amiga, aquela pessoa... Pô, bicho, eu boto fé nessa... Você não bota... Eu botava fé em Marília Reis. Eu digo pra você. Na verdade, é meio complicado botar fé ali. É, porque eu acho que ela é uma pessoa... Eu acho que ela passa uma honestidade, ela passa uma pessoa de boa índole. Não sei se passa pra você. Não. É, deixou de passar o dia que ela sentou na decáspia e eu interroguei ela, né? Sei. Rachadinha, Hugo. Foi indiciada por rachadinha. Você que indiciou? Fui eu que indiciei, fui eu que investiguei ela em 2018. Vê que história de bastidor, né? Não, não sei disso, não. Pois é, a gente não utilizou esse dado em eleição. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, calma aí. Respira fundo. Respira, bebe uma água, peraí. Ela sentou na tua frente... Foi interrogada por mim. Tu, como delegada... Eu nem pensava em política nessa época. A delegacia estava bem... Foi em 2000 e... 2018. Três anos. Três anos. Como é que... Que loucura isso. Olha, uma situação assim... Veja, naquela época eu jamais imaginava que um dia, dentro de uma eleição, estaríamos as duas dentro de uma meia eleição. Adversárias. Adversárias. E tipo, no mesmo momento eleitoral, disputando o mesmo cargo, e o Ministério Público, da parte criminal, arquivou o procedimento. Mas o Ministério Público, da parte civil, em discordância, instaurou o procedimento e hoje já tem determinação para que ela devolva, se eu não me engano, algum juiz deu uma determinação para que ela devolva o X mil reais lá, que teria sido dos funcionários fantasmas, né? Olha lá, Patrícia, se ela passar na rua... Bora, 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 bora. Momento relax. Se ela passar na rua... Ui, Patrícia, querida, tudo bom? Qual é a tua reação? Eu vou ser bem franca. É porque polícia não curte muito... Não. Polícia e bandido não se dão bem, mas não estou chamada de bandida, não. Eu sei, mas ela vai chegar contigo. Oi, querida, tudo bom? Como é que está, Patrícia? O teu trabalho? Poxa, legal. Pô, a gente não ganhou, mas... Pô, as mulheres conversando. Mas eu vou lhe dizer, cumprimentaria educadamente. Sei. Porque assim, às vezes a gente vê que... A cara da Patrícia está ótima. Não, mas é que o pessoal, às vezes, na política trata como inimigo, né? Eu falo, gente, é adversário, não é inimigo. Agora, assim, para ser amiga também não rola, assim, nada contra ela, não seria amiga. Acho que ela também não seria minha amiga. Mas o que acontece é que, apesar de eu concordar contigo, a gente vota na pessoa. Eu acho, eu acho. A pessoa não é o partido. Mas é porque o PT e o PSB fizeram tão mal para o nosso estado. Eu admito que a minha questão com esses partidos é meio pessoal. Eu olho com nojinho. A gente já acabaram tanto com a cidade, fizeram tanta coisa errada. A questão dos respiradores testados em porco, gente, aquela imagem do porco sendo entubado é um negócio intragável, né? Quando eu olho para aquilo, eu falo, meu irmão, esse povo não respeita ninguém, né? Uma das coisas que eu mais, que eu fico de boca aberta, assim, é que eu vou a Belém do Pará, que é a minha terra, eu vou a Petrolina, eu vejo a Guarda Municipal Armada. Eu vejo lá em Belém, sabe, não é ponto 40, mas é 38 lá em Belém. Você, na campanha, era a favor da Guarda Municipal Armada Municipal, é? Hugo, sempre fui. Hoje, a gente tem, das nove capitais do Nordeste, a única capital que a Guarda não é armada é o Recife. E isso impressiona, porque, veja, se você está passando na rua e, assim, relatos de um cotidiano no Recife. Você está andando na rua, alguém te dá um bote para ele assaltar, puxa o seu celular, bota uma arma em você, você vai pedir socorro a quem? Há um Guarda Municipal, há um policial, há alguma autoridade que esteja na rua. O que o Guarda Municipal pode fazer pela pessoa, gente? Só se ele der uma pitada no marginal, né? Tem aquela taser, né? Aquela pistola taser, mas se o cara estiver armado não adianta absolutamente nada. Não adianta. Agora, é bonito ver os carros da Guarda Municipal, é, do... Tudo camuflado, né? Os caras com aquela... Uniforme bonito, né? Novo, né? Aí você chega, fica olhando assim, aí tem aquela pistolinha amarela, com aquela taserzinha que não vai para lugar nenhum, quer dizer que tu é a favor da Guarda Municipal Armada. Hugo, eu sou, e o exemplo que eu sempre dei foi o seguinte, quando a gente fala em armas, as pessoas se chocam, mas veja, toda vez que a gente vai no banco, nos bancos a segurança não está armada. Vigilância. Então, por que o vigilante do banco pode estar armado para fazer a segurança do dinheiro do banqueiro e o guarda na rua não pode estar armado para me proteger? E a população? Tu é a favor de armar a população? Não. Não, não sei. Eu sou a favor de liberar a posse. A posse? Para você ter dentro da sua casa. Proteger sua família. É o que o Bolsonaro quer, isso? Proteger sua vida. Veja, no início, eu não vi ainda o projeto atual. Essa nova resolução. Eu ainda não parei para ler em detalhes, mas a ideia original era a permissão, era como é que eu vou dizer, era tornar menos rígido a quantidade de exigências para você ter a posse, que sempre vai ter exigências, você tem que fazer o curso, mas uma coisa que eu sempre digo, andar armado na rua, eu acho que o brasileiro, nós enquanto nação, enquanto população, eu ainda não acho que a gente tenha estrutura para poder estar armado nas ruas, eu acho que seria risco, mas dentro de casa você está protegendo tua família, você está protegendo os teus parentes. Eu lembro que a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, eu achava que era coisa de filme. Eu estive lá, acho que foi em 2011, eu fiquei impressionada, porque eu passei numa rua e eu falei, gente, as casas não tem muro. É real, é aquela cerquinha de filme, cerquinha de planta. E hoje em dia, você vê, a casa da gente tem que ter grade, tem que ter alarme, se você mora num prédio, tem porteiro, tem portão eletrônico, a gente meio que se esconde, é a gente que anda com medo na rua. Uma coisa que eu gosto, Gui, assim, na campanha, foi um momento super feliz, eu adoro andar a pé, porque eu gosto de ver os lugares, você poder sentir o vento no rosto, eu tenho essa vibe de gostar de ter a sensação da vida, porque a gente está vivo, mas mora numa caixa. A gente sai de dentro do carro, para dentro de casa, para dentro do trabalho, a gente está o tempo todo encaixotado. Com medo. Com medo. E na campanha, eu consegui andar muito por aí, só que eu andava porque eu estava com um grupo de pessoas. Eu não tenho coragem na padaria, assim, de noite, por exemplo, na rua que eu moro, eu não tenho coragem de sair a pé na rua, porque eu vou sair e é capaz de eu voltar, inclusive, sem meus pertences, sem celular, levar um tiro de alguém se eu tentar reagir. Fala aí, tiro. Telegada Patrícia, tu já deu tiro em bandido. É, mora, fala, fala aí. É a curiosidade. Não, nunca matei ninguém, viu? Não, mas reagiu já? Já, já reagiu ao assalto. Conte uma historinha para nós aqui, rápido. Não, teve uma história de uma reação, inclusive... No Recife? No Recife, mas graças a Deus eu não precisei atirar em ninguém, porque... Não, mas eu quero saber se você já tirou com a pessoa .40, para dar susto, para espantar. Eu quero saber isso. Olha, tem um ditado que diz assim. Ela foge, ela pegou. Tem uma lenda que diz que você atira. Aí o pessoal fala, mas você mira a perna, mira a braço. Falo, gente, a gente dispara a arma e pega onde Deus quer que pegue. Então, graças a Deus. Não pegou em ninguém. Sem um defunto na consciência, sem um ferido na consciência. Mas assim, eu também ando com muito cuidado por aí. A gente que é polícia, a gente já sabe aonde vai dar assalto. Então não dá bobeira, né? Então não dá bobeira. Não dá bobeira. Uma coisa que eu falo, pô, eu falo, gente, eu dei um curso agora no sábado, sobre segurança feminina e defesa pessoal urbana. E foi muito bacana porque eu falei para as meninas o seguinte, falei, gente, quando um bandido vai escolher alguém para assaltar, ele escolhe o alvo mais fácil. Mulher. Mulher. Normalmente mulher. Mas vamos supor que ele está, o bandido está na rua procurando alguém para assaltar. Ele vai naquela pessoa que está distraída. É quem está com o celular na mão. É quem está aqui, ó, batendo papinho no zap. Parado no sinal. Parado no sinal. Janelinha aberta. Aqui, ó, celulazinho. Eu falo, povo, gente, se você está distraído, você já se tornou um alvo. Pode ver que o bandido, se ele for assaltar uma rua, uma casa, ele vai escolher a casa que não tem cerca, que não tem alarme. E com as pessoas é a mesma coisa. Então é aquele ditado, ó, o casinho faz o ladrão. Não exatamente, mas facilita muito. Facilita. A gente pode se tornar um alvo mais fácil, né, para assalto. Eu deixo até aqui um recado para público feminino. Às vezes assalto com mulher termina de uma maneira muito pior. Eu falo para o povo, infelizmente muitos assaltos viram estupro. E eu falo para as mulheres, andem atentas na rua. Sabe, não tenha medo de dar um grito, de pedir socorro, de correr para dentro de uma loja, se ver algum movimento estranho. Porque o problema, Hugo, não é nem só ser assaltada. É o assaltante olhar e falar, ah, pô, bonitinha a coisa e tal, e o negócio debandar para a situação mais grave. E aqui no Recife, a gente teve muitos casos de estupro no ano passado, em 2019. Isso aí eu acompanhei. Em 2019, principalmente, eu estava ainda no programa Balanço Geral, foi uma onda de estupro nessa cidade. Aliás, em Pernambuco. Tem uma lei, Patrícia, da delegada, da deputada. Rapaz. Glade Angelo. Nossa, Glade Angelo. Que é o seguinte, se você tiver em casa uma briga de casal, seu vizinho, você é obrigado a ligar para a polícia, senão você também vai fazer parte. É isso mesmo. Se você estiver brigando com seu marido, eu sou teu vizinho, se eu não ligar para a polícia para informar, para dizer o que está acontecendo, eu sou também processado, sabia disso? Dessa nova lei? Eu soube da lei, Hugo, e assim, há alguns pontos positivos, mas há alguns pontos questionáveis. Porque veja, como é que você exige coragem de um cidadão para interferir? Sendo bem sincera contigo, eu sempre oriento o povo o seguinte, ouvir alguém gritando, cara, liga para o 90. Sabe, às vezes você tem a chance de salvar aquela vida. Mas olha que situação, todas as pessoas têm o mesmo nível de coragem, é muito difícil você se envolver. Eu falo isso porque eu trabalhei em comunidade há muitos anos. E muitas vezes alguém que interferiu na briga de alguém, depois sofreu retaliação, foi alvo de vingança. Eu acho muito complicado você obrigar uma pessoa a pegar um telefone e ligar, porque você também não sabe a situação daquela pessoa que é vizinha, se ela é vulnerável, se ela pode sofrer alguma agressão depois. Pois é, na época do balanço geral, eu sempre dizia, um recado para as mulheres, se você for agredida, denuncie, faça o boletim de ocorrência, e não retira a queixa, que a maioria retira a queixa, porque o homem sempre vem com aquele papinho, sabe, Patrícia? Desculpa, meu amor, isso não vai mais acontecer. Eu peço... E a gente sabe o final dessa história. Dessa vez vai ser diferente. E a gente sabe o final da história quando termina, como termina na morte da mulher. Medida protetiva. O que você vê dessa medida protetiva? É falha? O que funciona? Funciona agora sim. O que acontece? Mas a maioria vai e mata? Exato. O grande problema é que, quando a gente... Eu fui até alvo dessa pergunta no curso que eu dei, o pessoal falou, mas se existe lei e a lei é cumprida, por que as pessoas ainda matam? Porque, infelizmente, a violência doméstica, ela tem um fator histórico, ela tem um fator cultural, e alguns casos que eu já vi, eles são uma verdadeira aberração. Porque, veja, quando você para para pensar que o marido matou a mãe dos filhos, matou a esposa, a pessoa com quem ele um dia namorou, conquistou, disse que amava, conviveu, é uma coisa muito louca você pensar o que que passa na cabeça de alguém que mata a própria esposa. Eu não sei se você viu recentemente, o marido matou a mulher porque brigaram sobre futebol. Futebol. Eu falei, minha gente, o que que um ser humano desse tem na cabeça? Então, assim, foi preso, existem leis, a medida protetiva, se o agressor descumprir, ele pode ser punido, pode ser preso, funcionar, funciona. O grande problema é que a gente ainda vive um momento onde os homens, alguns homens, se comportam de uma maneira totalmente incompreensível. Eu não sei se a psicologia, a psiquiatria explica isso de alguma forma, mas essa questão do ciclo da violência passa por isso que você falou. A violência, ela começa com a tensão, é o marido que dá um murro na mesa, que dá um grito, que começa a olhar de forma agressiva. O segundo passo é a prática da violência, é um tapa, é um empurrão, é um xingamento, é uma humilhação, é tomar um cartão de crédito. E o terceiro momento é o que a gente chama de lua de mel. É aquele momento que o cidadão olha com aquela cara de cachorro que caiu da mudança e fala, olha, dessa vez foi a última. E eu costumo dizer o seguinte, pode ser que seja a última mesmo, porque ele pode matar você. E eu tenho uma amiga, eu não vou falar o nome, lógico, ela ligou para mim, se era duas horas da manhã, que o marido, o ex-marido, estava batendo na porta da casa dela, duas horas da manhã, dizendo o seguinte, aquela frase que eu acho que você conhece, se não ficar comigo, não fica com ninguém. Se eu te ver com outro homem, ele não diz nem homem, ele diz, se eu te ver com outro macho, é sempre assim, não é? É assim. Se eu te ver com outro homem, não, se eu te ver com outro macho, eu te mato e mato ele. É sempre essa. E fazer o que nessa situação? Eu estou com medida protetiva, o cara foi na minha casa, ele foi na casa dela batendo duas horas da manhã e ela me ligando, eu digo, liga para o 90, liga para o 90, liga para o 90, e ela disse, Hugo, eu estou tremendo tanto aqui que eu não consigo nem, vá rápido, ligue, mas ele foi embora. Eu liguei até para uma amiga minha delegada sobre isso e o cara foi embora, nunca mais apareceu. Agora ela vive na tensão, ela não vai num bar, ela não vai no cinema, não vai no cinema, não vai no shopping, sempre ela fica com uma pulga atrás da orelha. O que essa mulher faz? Explica. E no final das contas, o Hugo agressor ganhou, porque é ela que anda com medo, ela que é a vítima, que é inocente. Mas ela tem a medida protetiva, aí que eu digo, aí você diz, não adianta. Ah sim, vamos lá, adianta médio. O que que acontece? Para a medida protetiva funcionar, a gente não tem hoje equipe policial para poder... Um policial para cada... Um policial para cada mulher. Para cada vítima. Para cada vítima. E o que acontece é que quem normalmente comunica que o agressor, que o homem descumpriu a medida protetiva, é a própria vítima. Eu sempre orientei, eu falei, olha, se se aproximar da sua casa, tentar entrar, filma, tira foto. Só que o problema, Hugo, é que a mente humana, ela é uma coisa muito singular. A gente vê histórias de violência doméstica que são fora do comum. E muitas vezes não é só a violência em si. Muitas histórias dos homens que humilham a mulher, deprecia, falam para a mulher, olha, você é feia, você é burra, você é insuportável, você é louca. A ofensa clássica contra a mulher é essa, chamar de louca. Falar, você não é uma boa mãe, você nunca mais na sua vida vai arrumar alguém igual a mim. Eu brinco e falo, tomara que ela nunca mais arrume alguém igual a você mesmo, que Deus amece. Graças a Deus. Mas passa por isso, às vezes a mulher sai da relação, não só com medo, mas ela sai achando que ela nunca mais na vida ela vai arrumar um outro cara. E eu posso dizer com muita tranquilidade para as mulheres que estão vindo, vai sim, e muito provavelmente vai arrumar alguém melhor, alguém que não vai te maltratar, alguém que talvez possa ter uma vida feliz com você, ou até, Hugo, vai viver sozinha, precisa estar casada, precisa ter um marido, ter um marido se quiser, se não quiser não tem, se não quiser ter agora tem depois, se não quiser ter nunca, se quiser namorar, não botar mais um cara dentro de casa. Eu acho que a gente está nesse mundo para ser feliz. Lógico. E falta muitas vezes, eu falei muito isso durante a campanha, todo ser humano tem o justo direito de ser feliz. Quem é que tira isso da gente se não a gente mesmo? Quando a gente, às vezes, se coloca numa posição de sofrimento, é se libertar. Agora, tu é feliz hoje? Muito feliz. Como é que tu está na tua vida? Conta assim, o que tu faz no dia a dia? Você vai para a delegacia, mas como é o teu dia a dia, Patrícia? No final de semana, estou de folga, tu vai para onde? O que tu faz na tua vida? Que ninguém te vê mais, porque eu acompanhava muito na rede social. Vai para onde? Vamos lá. Onde é que tu te mete? Onde é que tu te enfia? Pelo amor de Deus. Olha, a primeira coisa que eu faço todos os dias quando eu acordo, isso é uma filosofia que eu ouvi essa história uma vez de um monge budista numa palestra eu achei fantástico. E eu comecei a fazer todos os dias de manhã quando eu acordo que eu respiro obrigado senhor, estou vivo. Respirei. Medito diariamente. As pessoas perguntam como é que você mantém a tua tranquilidade mesmo durante campanha, confusão, pancadaria. Aquelas porradas todas. Eu falei, gente, olha, eu medito há muito tempo. Meditação é um momento que você dá um pause. Você dá um pause na correria, na agitação. Como se você desse um pause na TV. Para tudo, você consegue olhar as coisas melhor. Adoro o cinema, isso é um fato. Gosto muito de cinema. Hoje tenho maratonado muito Netflix. Sei. Gosto de praia. Olha, final de semana eu pego meu cachorrinho, vou para a praia, pego pipoca, adotei. Qual é a praia? Ah, vou confessar meu segredo aqui, gente. Tu vai muito para carneiros. Eu vou te falar para a praia que eu vou, que é a praia que eu vou, que é tranquilíssima. Você senta ali, toma um caldinho lá em Dona Maria sem aperreio. Praia do Paraíso, no Cabo. No Cabo, lógico. Vou lá para o Paraíso. E lá eu até brinco que são minhas Marias, né? Sei. Eu tenho muitas Marias na minha vida e tem um barzinho lá, Dona Maria, fazendo propaganda aqui dela. Tô brincando. Mas fico lá, é bom que ela já me conhece, eu vou dar um regulinho, deixo pipoca com ela, com minha cachorrinha, tudo na santa paz de Deus. Tem pai, tem mãe, Patrícia? Meu pai é falecido, minha mãe, graças a Deus, viva. Mora no Rio de Janeiro? Mora no Rio. Ainda no Santa Cruz? Ainda lá. Mora em Santa Cruz ainda? Mora. A gente é apaixonado por aquele bairro. Foi o bairro que a gente estudou, que a gente cresceu. E por que tu não traz ela pra morar contigo? Porque ela casou. Olha aí. A mãe dá exemplo, ela não dá. Ela não quer casar, não. A história dela é linda. Conheceu meu padrasto na dança de salão. Que massa. Fazem dança de salão, os bailes da terceira idade. Meu padrasto é um senhorzinho lindo. A gente ama ele como pai. Eles vieram já? Já, já vieram passear aqui. Na época da eleição eles vieram? Não, na época da eleição ela queria vir. Falei, mãe, olha o Covid, fique aí quietinho. Não, é isso mesmo. Mas a mamãe queria vir panfletar. Ela falou, filho, eu quero ir adesivar. Falei, fica a sua. Patrícia, aí depois, tu gosta de música? Que tipo de música? Qual é? O que é que tu mais curte? Rock, MPB? Tu curte o quê? Jota Quest? Eu ouço um pouco de tudo, viu? Sim. De Negra do Babado a Moza. Eita, Negra do Babado é maravilhosa. Como é que é o nome da Moza? Milkshake. Milkshake. Adoro. Maravilhosa. Priscila Sena. A gente tem tanta banda boa aqui. Tem muita música boa aqui. Tem os nossos artistas locais. E assim, eu sou aluna de música, pra quem não sabe, né? Eu sou aluna de violino e violão. Como é que... Pois é. Vai. Essas coisas assim que... Como é que é a história? Tu toca violão, não? Violão, eu sou aluna há menos tempo. Tô aprendendo. Tô arranhando muito, muito, muito arranhando. Peraí, peraí. Toca violão? Arranho. Peraí, peraí, peraí. Não, não consigo. Não é rápido, peraí. Não sai nenhuma nota, viu? Não. Vou passar a vergonha do ano. Peraí, que negócio é... Peraí, que atenção... Aqui, deixa eu colocar aqui. Isso aqui é bom por causa disso. Tu toca, Hugo? Eu toco alguma coisa. Massa. Você toca o quê no violão? Vai lá. Não, veja. Estou aprendendo. Método Suzuki ainda. Mas você sabe o que é um dó? Não, estou aprendendo. Agora, no violino, a gente toca. Inclusive, durante a campanha, a gente fez uma... Quer dizer que tu não arranha nada? Se eu te der o violão... Passar o constrangimento do ano. Na próxima, eu trago o meu violino, prometo. Aí, a gente toca o violãozinho. Dá pra tocar o violãozinho. Sim. O violino, a gente... Inclusive, minha professora de violino, Priscila, foi candidata com a gente também. Eu me surpreendi quando eu vi lá no partido. Eu falei, Prito, tá por aqui, mulher. Veio pra política também. Que massa. E a gente fez uma matéria, inclusive, até pra Globo, em frente ao Teatro Santa Isabel, que a gente estava com um projeto muito bacana de revitalização. Você vai ver agora a matéria da Globo, a Patrícia tocando... Violino. Violino. Bota aí no ar, por favor. Rapaz, rapaz, tá vendo? É por isso que eu gosto desse podcast. Tu conhecia esse tipo de entrevista, Patrícia? Hugo, confesso que eu achei muito bacana a ideia, a proposta de ser uma coisa mais descontraída. É, rapaz. E conhecer um pouco da pessoa, né? Porque atrás do personagem que se vê na TV, que é o profissional, tem a vida pessoal, tem uma pessoa que se distrai, que vai pra praia, que tem amigos, não é normal. Pois é, o meu lado humano, eu tenho uma teoria. Você agora tá na delegacia... Da criança e do adolescente. Criança e do adolescente. Quando as pessoas veem uma criança, um menor infrator, assassinado, com 10 tiros, etc e tal, aí tem pessoas que dizem... Não sei se você vai concordar comigo, mas pode descontar, não tem esse negócio, não. Dizem assim, já foi tarde esse miserável. Já foi tarde. Isso é um ladrãozinho safado. Patrícia, por trás daquele corpo tem uma história. Eu sempre disse isso na televisão. E essas pessoas me criticavam. Tá defendendo o bandido, não é. Vai ver a história desse menino de 12 anos, de 13 anos, que tá morto aí no chão. A mãe tá presa. O pai é um traficante que tá na Nibobruno, numa barrita, o Campelo. Tem a história. Tu concorda comigo? Que atrás de um corpo tem uma história? Ou atrás de todo corpo tem uma história? Tu tá na tua delegacia, que é a competência... Se concorda, tudo bem. Se não concorda, pode falar. Não tem problema, não. Eu concordo totalmente. E eu acho que a gente precisa... Eu costumo dizer que a pandemia foi uma grande lição pra todos nós. A gente viu pessoas morrendo, a gente viu pessoas doentes, a gente teve medo de perder nossa vida. E eu acho que isso foi, na minha visão, um convite do universo pra gente refletir. Por trás de todo ser humano... Tem uma história. Tem uma história. E muitas vezes, por exemplo... E eu sempre digo isso, não é alisando bandido, não gosto de bandido. Não se trata disso. Mas quando a gente vai ver, muitas vezes, são histórias de muito sofrimento. Eu lembro de um caso que a gente atendeu em Jaboatão. Foi numa... Quando eu trabalhei em Jaboatão Velho, né? Jaboatão Centro. A gente atendeu um caso de uma comunidade, que era uma comunidade que vivia na beira de um rio que tem lá. E quando a gente esteve lá, a gente ficou muito comovido com o que a gente viu. Essa história tem 10 anos. E a gente viu, assim, o pessoal numa pobreza. Não tinha água, não tinha um grão de arroz na panela. E na época a gente fez uma cotinha e levou umas cestas básicas, coisa e tal. Hugo, eu vi criança que pegou um sabonete e não sabia o que era. Meu Deus. Eu vi um menino pegar o biscoito recheado e brincar de espada com o outro. Porque ele nunca viu um biscoito recheado na vida. E eu chamei ele e falei, ei boy, chega aqui, isso é pra comer, isso é gostoso, coisa e tal. Abri, mostrei como era. E assim, o que você espera de uma criança dessas? Que a infância dele foi roubada. Foi roubada. E quem roubou a infância dessa criança foi o Estado. Então você tem uma criança que cresceu sem ter uma privada, com buraco no quintal. Buraco no quintal. Não tem o que comer. Se comeu na hora do almoço, não sabe se vai jantar. O pai preso. O pai preso. Ou às vezes o pai quando tá em casa, o pai é espancador. Estuprador. Estuprador. Agride mãe. Agride irmão. Aí a gente espera que alguém que viveu nessas circunstâncias tenha o mesmo comportamento que uma pessoa que teve acesso a comida, escola, água, né? Que não viu agressão dentro de casa. Que uma coisa é a Suzane Ristoff. Ah, não. Uma coisa, quando você vai olhar pra esse tipo de situação... Psicopatia, né? É psicopatia. Aí a gente já tá trabalhando com psicopata. É uma outra situação. São pessoas que muito provavelmente não vão se recuperar, porque elas têm uma outra... Tem um problema patológico, realmente. Ou quando você vê... Desculpa a expressão, mas quando você vê filhinho de papai roubando pra comprar... Droga. Pra comprar maconha. Pra comprar cocaína. Maconha não é cocaína. É cocaína, né? Porque o povo no... O pessoal... É cocaína. Vai atrás da cocaína. Quando eu vejo um negócio desse, aí sim. Aí eu falo, tinha um menino que teve tudo e tá aqui matando, assaltando os outros pra manter isso. Mas quando você vê uma criança que às vezes viveu numa situação... Só viu violência a vida inteira. O que é que você espera? Ela vai olhar a vida com lentes mais escuras. E muitas vezes, essas vidas... Hoje, na delegacia que eu tô, eu vejo isso. Essas vidas se perdem. Porque um menino desse com 18 anos, ele vai tá preso. Acabou a vida. Porque a idade máxima pras crianças que se colocam no tráfico, né? Começa como olheiro, né? Depois passa a passar doida, etc. Aí vai. É 21 anos. A idade média dessas crianças é 21 anos. Não chegam... Você não vê um traficante de 30 anos? É. É mesmo. Eles morrem muito jovens. Eles morrem jovens. Eu digo isso que eu venho... Venho de uma infância humilde. Eu venho de um bairro humilde. E assim, colegas nossos, amigos de infância se perderam também. A gente não, porque lá em casa, a revelia de quem quiser criticar, não critiquem. Minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Mas lá em casa o coro cantava. Em casa não tinha boquinha, não. Não tinha esse negócio, não. A gente era criança que o pai... Em casa também. Eu lembro que a gente ia na casa dos outros. Era o olhar. Era no olhar. A gente ia com a mãozinha aqui pra trelar, pra mexer em alguma coisa. Minha mãe só olhava assim. É. E quando chegava a nota vermelha no boletim? Olha, são tempos onde eu estudava muito. Tinha uma tal de... A mamãe pegava o galho de goiabeira, meu amigo. Puts, grilo. Ah, não gosto nem de pensar no galho da goiabeira. Mas, Padre, você falou ainda sobre a Covid, a doença da Covid. Aí a gente tá falando sobre o ser mais humano. Como a gente aprendeu nessa doença? Você vê, né, hoje, o rico que morre de Covid, o pobre que morre de Covid, o enterro... Os enterros são parecidos. Não vai ninguém, o rico é enterrado sozinho, o pobre é enterrado sozinho. Aí, pra tu ver que todos nós somos iguais e essa doença veio pra isso. Você falou um negócio muito certo ainda agora, que essa doença mostrou muita coisa. Eu me tornei, confesso a você, um cara mais espiritual. Eu fui mais pro lado da espiritualidade. Você foi pro lado agora da... Da meditação. Foi isso a coisa. A doença mostra isso. Mostrou isso pra gente. Concorda? O Hugo mostrou e, assim, eu sou da filosofia de sempre... Eu mudei muito. Eu mudei muito. Eu mudei pra cacete. Eu acho que quem não mudou perdeu uma grande oportunidade. De mudar. Porque quando eu olho pro copo, eu sempre tento... Eu olho pro copo, aquele que tá na metade. Você pode olhar e falar, ó, ele tá meio cheio ou ele tá meio vazio. Eu gosto de olhar o copo sempre e achar que ele tá meio cheio. E durante a pandemia, ao invés de cair na reclamação, lógico, ninguém ficou feliz de estar vivendo um momento desse. Mas eu olhei e falei, graças a Deus que eu tô viva. Eu tô viva, eu tô com saúde. E como você falou, essa doença, ela botou pobre e rico no meio de integral. Ninguém vai pro enterro de rico, nem pro enterro de pobre. Exato. Faltou respirador pra rico e pra pobre. Teve problemas de atendimento, de superlotação em hospital público e particular. E eu acho que isso mostra pra gente que nesse mundo, a gente, nós somos, pelo menos, eu sou cristã, creio em Deus, eu sou espírita, na verdade. E quando eu olho, eu digo, dessa vida, a gente só leva o que a gente fez, de bom e de ruim. Essa é a herança que a gente vai levar. Mas não custa nada a gente começar a plantar agora, viu? Exatamente. Ainda dá tempo. Dá tempo. Vacina, vai tomar? Vou tomar. Vai tomar? Ah, eu, qualquer coisa grátis, eu tô ali na fila, viu? Tem enjeção na testa. Não, vacina, se for pra aplicar aqui, eu vou tomar. E a gente, obviamente que uma das opções que eu tô fazendo, enquanto policial, eu vou estar em um dos grupos prioritários e pode anotar aí, é bom que o print é eterno, todo mundo vai ver. Eu vou passar a minha vez, eu vou esperar pra fila normal mesmo, quando chegar na fila das pessoas da minha idade. É porque vai chegar uma época que a polícia também vai ser prioridade, né? Os policiais, né? Vai, os policiais, né? Começaram com os 85. Pessoal da saúde. Saúde, etc e tal, vai chegar, você vai dar vez pros outros? Vou dar vez pros outros, Hugo, até porque... Você não pegou a doença? Ou não sabe? Eu fiz o exame em dezembro, eu descobri que eu tô imune. Você tem o IgG reagente. IgG reagente. E o GM não reagente. Não reagente. Mas ele dura uns quatro meses. Vai passar. Quatro meses. Mas você é bom sempre fazer uma sorologia, isso aí eu entendo, tá vendo? Tô dando aula aqui de medicina. Olha! Você faz a sorologia e faz o teste rápido, numa farmácia qualquer. Porque você já fez do... Ah, não fiz não, gente. Ainda não, né? Disseram que aquele cotonete toca o cérebro. Eu falei... Mas tu tendo o IgG reagente, dependendo dos valores relativos, não sei qual foi o teu valor relativo do IgG, você tá imune. Você criou anticorpos. Criei anticorpos, diga aí. Hein? Gostou? Hein? Bom, bicho, eu fui... E não tive nada, Hugo, veja... Nada, nem falta de paladar. Não tive nada. Eu não faço ideia. Eu tô apertando a mão de todo mundo. Olha, quando foi em dezembro, eu falei, gente, já passou tanto tempo. Porque eu testei e... Eu testei antes de começar a campanha de ruim, em junho. Eu testei junho ou julho, eu tava negativa. Negativa. E aí a gente tem todo cuidado. Máscara, álcool em gel, principalmente porque a gente lidou com muito idoso na campanha, com criança. Mas quando foi em dezembro, eu falei, ah, gente, ser humano é curioso, né? Eu falei, deixa eu fazer aqui meu testezinho. Eu fiz o sorológico, que o PCR, todo mundo narrou que faz cosquinha lá no pensamento, né? Sei. Aí eu falei, não, quero não. E aí o sorológico que eu fiz, deu reagente, né? Eu falei, bom, graças a Deus pulei a fogueira, né? Mas daqui a quatro meses, em tese, essa imunidade, ela... Quatro meses, cinco meses. Inclusive, Armando Monteiro teve por duas vezes, né? Ele teve bem no início, teve mais à frente. Ele foi um reinfectado. Foi um reinfectado. E passa bem, graças a Deus. Graças a Deus passa bem. Agora, essa doença, ela é uma roleta russa, né? Isso é o que mostra pra gente que a provisoriedade da vida, a gente não é eterno. Depende muito da imunidade. Aí as pessoas, mas uma pessoa com 30 anos morreu de covid, não tinha comorbidade, era atleta. Depende da carga viral. Depende dessa carga viral. Pronto. Agora, se entubado, aí é complicado. Entubado, quando se fala em entubação, eu fico... Eu perdi dois amigos, dois amigos irmãos. Um de Belém do Pará e o outro daqui. Começou muito bem, recebeu alta, chegou na casa dele, começou a sentir febre de novo, volta pro hospital, oxigênio, entubado. Dois dias depois ele morreu, com 80% do pulmão comprometido. Nossa. E nunca teve um... Não era cardiopata, não era diabético, não era absolutamente nada. Foi a carga viral, que ele pegou no hospital já com o vírus. Teve uma carga... Piorou. Aí ele pegou o vírus mais brabo. Bora ver essa variante que a gente possa dizer do vírus. Mas vamos lutar. A vacina tá aí, vai chegar, se Deus quiser, a gente vai sair dessa e a gente vai respirar melhor. Patricia, gostou? Brigadíssimo, adorei. É papo bom, né? Não é um papo bom? Papo bom, papo descontraído, pra gente tocar nesses assuntos que a gente precisa discutir, precisa conversar. Mas o que é que a gente vai esperar de 2022? 2022? Não quer adiantar nada, não. Não, né? Eu espero ser muito feliz, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano naturalmente feliz e bem com a vida. Ela é esperta, é delegada mesmo, viu, bicho? Não, mas eu devo satisfação a 112 mil, 900 e poucas pessoas que votaram na gente. Sim, em 2022 eu venho candidata. A gente só, eu ainda não bati o martelo sobre que posição, né? Porque quando eu falo, eu falo, gente, minha chuteira, ela tá lá bonitinha, guardadinha, muito bem cuidada. Em 2022 a gente bota lá no pé, volta pra campo, não sei em que posição eu vou estar no campo, mas a gente volta. E eu faço política algo por acreditar e eu não deixei de acreditar, né? Eu acho que quando você pensa que uma centena de milhares de pessoas saíram de casa durante um momento de pandemia, poderia não ter ido votar, e as pessoas foram até lá e botaram o número da gente, viram o rosto da gente, confirmaram. Isso pra gente é uma dívida de gratidão que eu tenho e que eu vou pagar, assim, com um sorriso no rosto, é aquele tipo de dívida que a gente paga feliz. E em 2022 a gente volta. Maravilha, então, só lembrando que a gente já fez um convite aqui pro João Campos, também vou entrevistar a Marília Reis, que é a deputada federal. Patrícia, obrigado, beijo pra você, sucesso, 2022 a gente se encontra. Se Deus quiser, obrigadíssimo, um beijo grande. Valeu, galera, um abraço. Olha, na próxima entrevista, se vai ao ar na segunda-feira, a gente vai bater um papo com, ah, você vai saber, com Lucas Vral. Lucas Vral, pra vocês terem uma ideia, é um youtuber que tem mais de 2 milhões de seguidores, é lá da Paraíba. Tchau!